Quantos litros é colocado no motor MWM? 10 litros de óleo lubrificante no cárter com a troca do filtro. Manual. Quantos litros vai no cárter do MWM? Ele vai contar para nós. F1000 para F2000, F4000, que utiliza os mesmos motores. F1000 com motor MWM. Capacidade. Cárter do motor com o filtro. Com o filtro, certo? Motor MWM, F1000, motor MWM, com a troca do filtro, 10 litros. O filtro, 9,5.